Que o mundo dos games é um lugar tóxico, isso todo mundo já sabe, especialmente no cenário online o que mais tem é alguém para xingar você, a sua família ou qualquer um só pela maneira que você joga ou deixa de jogar. Mas olha, as vezes a gente se depara com situações em que a punição por toxicidade na verdade é algo totalmente injusto e essa é na minha opinião esse caso específico que a gente vai trazer para vocês hoje galera, porque quem fala que vocês é o Lion da Central e agora é o White, vamos trazer para vocês o caso do streamer e ex-proplayer que foi banido por mandar a real cara. O cara foi lá, falou umas verdades, mandou a real e foi banido simplesmente pelas coisas que ele falou e olha que ele nem falou nada de pesado viu, se ele ainda tivesse falado algo absurdamente pesado eu compreenderia, mas não, o cara manda a real, manda a verdade na lata e os caras não aguentam e bebem leite, eu fico pasmo, fico pasmo mesmo. Tem aquela coisa né Lion, não é farpa se for tudo é true, então tipo o cara mandou a real, como você disse não teve nada ofensivo, foi só tipo o calor do momento e falou o que tinha que ser falado mesmo, porque é um absurdo e vocês vão ver cara que a punição que no caso a Riot Games acabou dando nesse caso aqui para o streamer foi simplesmente injusto na minha opinião e a gente tem que ver também o lado do streamer tá ligado? O cara tá jogando ali e tal, uma hora ele vai perder a paciência e caso ele não falhe algo tão agressivo, eu não acho que tinha que ser banido mesmo. Exato, a gente vai passar para vocês essas informações, vai explicar tudo direitinho, mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, olha só, essa situação aqui de suspensão, barra ban, tá rolando diretamente no mundo de League of Legends, o Liga das Legendas da Rito Gomes, em que o streamer de League of Legends e proprietário da equipe e também ex-profissional, High, foi recentemente restringido do bate-papo, foi suspenso do bate-papo do jogo, por algumas circunstâncias, no mínimo, duvidosas, e ele ainda teve a sua parceria suspensa com a Rito Gomes. Cara, olha só que absurdo. O Raidun Lan é possivelmente um dos midlaners mais conhecidos do profissional do League of Legends, ele passou um belo tempo na Cloud9, e agora ele é caster e também proprietário de equipe. Aqueles que, né, seguem a LCS e suas próprias carreiras no campo do League of Legends sabem que o Raya é uma personalidade influente e também, maioria das vezes, positivas, né, entretanto, mesmo assim, nada impediu ele que ele fosse, né, punido por uma situação recente. Como todo mundo sabe, o League of Legends é bastante tóxico, né, na verdade, o Lola é um dos jogos mais tóxicos, eu diria, do mundo dos games, cara. Pensa num joguinho, assim, que tem muita merda no chat, eu mesmo que joga o LoL, nossa, eu posso dizer, cara, você não joga, mas eu posso dizer. Todo dia, toda partida você passa raiva, cara, por isso que eu desativo o meu chat. Já te vi quase quebrando o teclado aí jogando, velho, então eu sei do que tu tá falando. Por isso que hoje em dia eu já desativo o chat pra não ouvir merda, cara, eu não quero nem saber de nada que a galera tá falando, eu jogo solo e acabou. Senão não dá, senão é teclado quebrado, né. E o que aconteceu, galera, é que é o seguinte, apareceu uma situação em que ele respondeu, repreendeu dois jogadores que estavam a ficar no início de uma partida e ele foi suspenso. Então, olha só o que aconteceu. Ele estava jogando uma partida ranqueada, era a partida competitiva de League of Legends, e cara, dois jogadores ficaram a ficar por diversos minutos logo no começo da partida. E eu não preciso nem dizer que, né, em um jogo competitivo e literalmente numa fila ranqueada, né, numa fila de ranked, o cara ficar FK por diversos minutos no começo da partida vai ter uma grande repercussão lá no futuro. Porque é aquela coisa, se você não farmar, se você não matar, se você não participar, não ganhar XP no começo da partida, lá no final os caras vão estar levels à frente de você, vão estar com itens e itens à frente de você, e a probabilidade de você ganhar é cada vez menor. Ah, e é ranqueada também, né, o matchmaking trabalha, você tá jogando com pessoas do teu nível. Então, tipo, se o cara tá muito mais forte do que você, dificilmente você na habilidade vai ganhar dos caras, porque eles estão no mesmo nível que você, entendeu? Então é isso, é da forma. Exato. E o que aconteceu foi que o High, né, esse streamer, ele tava nessa partida, ele tava na equipe que os caras dava um FK, e ele ficou puto. E ele começou a mandar umas reais, né, ele começou a repreender, né, o que tava acontecendo. E foi de forma respeitosa também, tá ligado ainda, se você parar pra pensar. Então, e de acordo com a Rito, isso foi tóxico e ele cometeu uma infração devido ao bate-papo dele. E aí, tipo, é engraçado porque, por exemplo, ele disponibilizou na stream dele o chat, né, porque tem um log de tudo que ele falou, que levou ele a ser banido. E aqui no chat a gente pode ver ele falando coisas como, por exemplo, espere, espere, estamos sem mid, hum, por que as pessoas jogam esse jogo se eles simplesmente ficam a FK por 5 minutos? Nós não vamos conseguir vencer por causa que vocês estavam a FK. E eles não vão nem escalar essa situação. Aprendam a não ter uma atitude de merda como a que vocês acabaram de ter. Eu fico feliz de ver que vocês estão apoiando a galera que fica a FK nos jogos. Que comunidade amável. League of Legends com certeza é incrível. Duas pessoas falando que já acabou a partida, mas isso não significa que você pode simplesmente quitar do jogo. A sua atitude é horrível. Por causa de vocês temos 2 barra 6. Você está sendo um terrível jogador. E esse outscale não é nem debatível. Sua atitude é horrível. Então, basicamente, galera, o Rai foi suspenso do bate-papo do League of Legends depois dessa partida. Simplesmente por ele falar que os caras tiveram uma atitude de merda ficando a FK por 5 minutos no começo da partida. Falam que os caras tiveram uma atitude terrível quando falaram que iam quitar. E falaram que eram péssimos, que eram horríveis. Quando no final da partida ainda foram tóxicos falando tipo, foda-se. Então, assim, cara, eu consigo compreender que está tendo, tipo, toxicidade em ambos os lados aqui. Mas, cara, como que você não vai ser tóxico? Como que você não vai ficar puto ou irritado a partir do momento que vocês têm uma partida ranqueada, né? Em que você está jogando sério e você literalmente perde a sua partida porque eles perderam. Você perde a sua partida porque dois caras ficaram a FK. O cara repreendeu, mas o cara não xingou a mãe do cara. O cara não falou que o cara é um merda. O cara não falou que o cara é um bosta. Isso aqui pra mim não é nem toxicidade. Isso aqui pra mim é mandar a real. Eu falo, ó, a sua atitude é uma merda e você está sendo babaca. Pare com isso, não sejam assim. Mas mesmo assim a Rita decidiu banir o cara. Pra mim não faz o menor sentido. Cara, League of Legends é um jogo de equipe. Então, se você não se comunicar com a sua equipe, se você, tipo... Mano, vamos falar a real. Qualquer tipo de esporte entre pessoas que estão no mesmo time vai rolar um desentendimento porque as pessoas querem ganhar. Ainda mais num competitivo, que as pessoas estão ali. Por quê? Porque é competitivo. A palavra já diz. É competição. Ninguém quer perder, né? E o cara vendo duas pessoas FK no meio do jogo e você vai perder esse jogo provavelmente por causa desses dois caras. O que você vai falar? Ele chegou e falou. Cara, a atitude de vocês foi uma merda. Por quê? Porque a atitude foi uma merda e de fato foi uma merda. Ponto final. Isso não tem justificativa. Inclusive, ele mesmo tentou falar pros caras. Tentou argumentar. Pô, vocês ficaram FK. Vocês fizeram isso. Vocês não vão escalar. Ainda deu uma lição de moral nos caras. Tentando mostrar pra eles como a atitude deles estava errada mesmo. E em todo momento, o cara que foi banido não xingou o pessoal. Foi simplesmente a atitude dentro do jogo, sabe? Todas as atitudes. Tanto de ficar FK como de querer quitar. Então, cara. Eu entendo que ele é um cara. Você falou que ele é caster. Então, ele é uma pessoa influente nessa comunidade de League of Legends. É óbvio que alguém pode ter denunciado ele. Pode ter chegado isso na Riot. E eles falaram o quê? Bom, ele é importante. Ele tá fazendo esse tipo de coisa no jogo. Vou banir. Eu entendo completamente. Mas eu acho que foi muito injusto. A proporção que isso levou. Tiraram até a parceria dele dos campeonatos, velho. Então, tipo. Porque ele repreendeu dois caras que estavam no FK. Inclusive, acho que o Lionel até vai falar um pouco mais sobre isso. Mas os próprios caras que fizeram isso na partida. Que ferraram a partida da galera. Eles não levaram o banimento. Os caras que estavam no FK saíram impunes do bagulho. Então, como isso é possível? Como isso é possível? Então, você não pode falar que um cara até FK quer errado ficar FK dentro de um jogo online. Pra mim, toxicidade, Lionel. É você xingar o cara sem motivo. O cara errar um tiro. O cara errar uma jogada. E você falar. Você é um merda. Você é um filho da puta, tá ligado? Tipo. Mano. Ele não fez isso, velho. Ele não fez isso. Então, sinceramente, a Riot tá levando o banimento pra um nível streamer. Ah, só porque você é streamer, você não pode falar um why que você vai ser banido. E você vai tá contra as diretrizes aqui, né? Mas, vamos falar a real. Eu não achei que foi tão pesado assim o que ele disse. De maneira alguma. Pra mim, foi totalmente injusto. E o pior é que o cara é tão de boas que o próprio High concordou que algumas palavras que ele falou eram dignas de restrição de chat. Ele ainda falou, não, sei lá, eu posso falar uma coisa ou outra pesada pra suspensão. O que eu discordo completamente. Eu também. Pra mim, ele não xingou ninguém. Pra mim, ele criticou a atitude de ficar e ficar. E pra mim, tá de boa. Se você tá criticando uma atitude, você não vai reclamar da pessoa, tá ligado? Mas, mano, o cara nem fez isso. E a Rito ainda por cima que é o pior, né? Ela não suspendeu, ela não baniu os dois jogadores que tiveram comportamento que iniciou todo esse episódio. Então, assim, os caras ficam e ficam, os caras fazem perder partido, os caras fazem toda essa merda. E quem é suspenso, quem se fode, é o cara que tava reclamando? Ah, não, velho. Aí é de fuder, né, Rito? Cês tão de brincadeira, Rito. Ô, e o pior é que, assim, essa falha desse sistema dele chamou tanta atenção da comunidade do League of Legends que, depois disso, o Rai chamou o sistema do LoL de defeituoso. Falei, mano, esse sistema de vocês tá defeituoso. Como é que vocês me suspendem e não suspendem os caras que fizeram a merda toda? Porque ficar e ficar numa partida ranqueada é passível de suspensão, pelo menos, de fila ranqueada. Os caras ficar e ficar não deviam ter mais direito de jogar ranqueada por uns dois dias. Alguma merda assim. Mas não, não aconteceu nada. Então ele foi lá, reclamou, falou que o sistema tava defeituoso. E o que que aconteceu? A Rito foi lá e colocou ele em probation. Tirou, né? Suspendeu benefícios deles. Ou seja, ele não tem mais privilégio no LPP, que é o programa de parceria do League. Ou seja, ele não é mais parceiro do League como streamer. Ele, por três meses, não vai ter mais acesso total a diversas contas. Não vai ter mais brindes. Não vai ter participação no Twitch Rivals. E não vai participar mais de eventos do League of Legends. Isso é censura. Tudo porque ele mandou a real, velho. Eu não consigo entender, cara. Eu realmente não consigo entender esse nível Twitch de má administração que a Rito acabou de ter. Porque, olha, todas as vezes que a gente fala aqui da Rito, né? A maioria das vezes, pelo menos, é sempre pra elogiar, né? Em questão de administração de comunidade, a Rito é muito boa. Mas essa atitude aqui deles, mano, pra mim foi um absurdo. Eu acho inaceitável que o cara seja suspenso, perca sua parceria por meses, não tenha mais direito de falar no chat. Por simplesmente mandar a real, né? Enquanto os caras que fizeram a cagada tá lá de boas. Ah, mano, pra mim não dessa. Não vou engolir uma dessa nunca, cara. Eu também não vou engolir. Inclusive, o cara mandou a real não só pros caras na partida, como mandou a real pra Riot, né? E se ferrou dos dois jeitos. Ficou banido no jogo e banido o trabalho dele por três meses. Cara, sinceramente, velho, a gente vê esse tipo de injustiça acontecendo. Como eu disse, ele é um cara influente. Então, o cara que é influente, ele tem que pensar três vezes antes de falar. Mas, sinceramente, se eu fosse ele no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. Porque a gente já falou aqui mil vezes. A gente é totalmente contra a toxicidade. A gente é totalmente contra você, tipo, ficar xingando as pessoas nos games. Eu, não vou ser hipócrita, já fiz isso muito. Hoje em dia, eu tento melhorar pra caramba. Tento me segurar. Você mesmo. Você é muito chato pra não ter que ter problema lá. Você já faz isso, não faz? Então, a gente tenta melhorar cada dia. Mas, nesse nível aqui, levar um ban. Porque o cara disse que os caras tiveram uma atitude de merda de ficar e ficar. Sinceramente, velho. Complicado, né? Porque foi, sim, uma atitude de merda. O foda é que eu nem consigo considerar o que ele fez com toxicidade. Porque o cara não xingou as pessoas. É, tipo, pra começar, que merda pra mim não é nem palavrão. Pra mim, merda é vírgula. Exato. E não é só no Brasil, viu, galera? A galera na gringa também fala shit que nem... Ou shit que regou a gringa. Então, é normal, tá ligado? Mas, assim, eu acho que o grande destino da questão é que, pra mim, ele não foi tóxico. Porque ele não xingou o cara. Ele xingou a atitude. Ele reclamou da atitude do cara. E, pra mim, mano, se você tá reclamando de uma atitude, como é que você é tóxico? Como é que você é, tipo, babaca? Você não é babaca. A atitude do cara foi errada, ponto. Tem que ser criticada, sim. Aí, vamos falar que isso é toxicidade. Mano, pra mim, tem uma grande diferença entre você xingar a sua mãe, xingar a sua família, xingar você, falar que você é um monte de coisa. Simplesmente porque você, sei lá, errou um tiro ou perdeu um ponto, em relação a você, literalmente, atrapalhar a partida dos outros. Você, literalmente, fazer uma coisa que vai fazer você perder um game inteiro e não poder ouvir um A de crítica sobre esta atitude específica. Os caras tão sofrendo preconceito, os caras não sofreram bullying, os caras não sofreram nada, velho. Inclusive, toxicidade, pra mim, é o cara que fica FK. Isso, pra mim, é toxicidade. Olha, mano, eu realmente não entendo e eu espero que a Rita volte atrás com essa decisão. Porque, pra mim, isso daqui é completamente injusto. E eu espero não ver coisas assim nunca mais, sabe, no futuro. Porque, pra mim, a pior coisa é você mandar a real e ainda ser suspenso por uma merda dessas. Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo esse absurdo, essa situação ridícula que tá rolando em League of Legends, eu questiono vocês, qual que é a sua opinião em relação a isso? Vocês acham que ele deveria ter sido punido ou vocês concordam que isso daqui também é totalmente injusto? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!